Então, vamos ver aqui o que é essa infecção odontogênica. Infecções odontogênicas derivam de elementos dentários que têm uma flora característica. Cada doença na boca tem uma flora característica. A gente tem a bactéria da carie, nós temos a bactéria da carie, se não me engano, a Staphylococcus mutans. Nós temos as bactérias que causam as doenças periodontais, como a Chitinomyces, a Chitinomyces, a Chitinomyces, a Chitinomyces. Eita, trava-língua. Temos as infecções causadas por outras bactérias, por bactérias anaeróbicas, quando você atinge tecidos mais profundos, que são pobres em oxigênio, como a Staphylococcus aureus. Então, ela tem uma flora característica e, dependendo do grau e do estágio da infecção, vai se estabelecer uma determinada bactéria. Essas infecções podem variar de infecções bem localizadas, ou seja, numa região bem localizadinha, um foco onde você consegue visualizar exatamente o dente que está acometendo, que está causando o problema, até infecções mais graves, né, que podem comprometer a vida da pessoa, porque envolvem espaços faciais profundos. A gente vai, inclusive, conversar um pouco sobre esses espaços faciais. O profissional deve sempre ter em mente que essas infecções podem se tornar graves e trazer riscos de morte a curto período de tempo. Então, gente, é fundamental, na hora que você estiver com o paciente nesse estado, nessa situação, que você tente resolver, faça o manejo dele para resolver o problema o mais rápido possível. Principalmente, achar a origem da infecção e removê-la o mais depressa que você conseguir. E depois, é claro, fazer a drenagem, isso também é necessário. Mas é muito importante que você consiga, no diagnóstico, localizar o foco para justamente evitar problemas maiores, né. Eu contei de manhã, não sei se vocês estavam na hora da live, mas eu contei de manhã de um rapaz que está com uma infecção dentária, foi ao médico e o médico olhou para ele, mas estava nítido, gente, que era um problema bucal, porque atingiu o espaço facial bucal, bem aqui, nessa região. O cara pegou e deu o remédio para um menino de cachumba. Ele estava há duas semanas tratando cachumba e o problema dele é um dente. Então, assim, é difícil, ainda mais agora, nesse momento, ter um atendimento correto, né, principalmente um atendimento médico. A pessoa morrendo de dor, com vergonha, talvez não tenha falado que estava com um problema de dente, né. Às vezes o médico também nem perguntou, então é complicado, né, é difícil. E nós, como agente da saúde, temos que ter essa capacidade de localizar bem a região, saber o que está acontecendo, buscar o dente de forma assertiva. Muitas vezes essas pessoas não têm um problema só de dente, não têm um dentinho careado, né. Normalmente são quadros mais graves, né. Então, é importante a gente aprender a localizar, certo. E por que eu coloquei esse bolo de coisas aqui, né? Gente, essas infecções, elas começam com uma coisa simples, mas elas se tornam uma coisa complexa. Elas se tornam uma coisa em que você não tem só uma cepa de bactéria, é tudo junto, sabe, são muitas cepas de bactéria, podem ser de 5 a 8 espécies diferentes de bactéria, agindo na infecção. Então, a coisa vai se agravando, é uma coisa evolutiva, é um problema evolutivo. Então, eu botei esse bolo para que vocês ponham na mente que as infecções odontogênicas, elas evoluem por uma forma complexa e às vezes evoluem de forma rápida, são dias. A gente está falando de coisas que evoluem em dias, coisa de 3, 8 a 10 dias. A pessoa pode ser entubada ou pode ir a óbito. Então, é muito complicado e é muito complexo. Então, é importante que a gente entenda isso.